Música Porra na moral vou te falar mano Tô uma monstra Pra fazer a live acordadão é foda pra dormir Será que não vai dar pra dormir Vamos gravar vídeo O vídeo vai ser basicamente A gente jogando aqui no horizonte Porque é o seguinte mano Eu meio que tava trabalhando de pescador E vi uma forma Quer dizer Não descobri porque Tem muita gente que já faz isso Entretanto tem uma forma de ganhar muito mais dinheiro Na profissão de pescador Que eu ainda não mostrei Tá ligado Então pra evitar qualquer coisa Eu vou tá mostrando Vou nascer na HQ do profissão Eu preciso pegar o meu burrito É o primeiro passo é você comprar um burrito né Porque o burrito ele tem tipo 20 slots Vou pegar o dinheirinho Vamos ver Beleza Logamos aqui mano Aí eu vou tá mandando clima Vou botar um climazinho de De manhã assim Tá ligado 5 da manhã ó Perfeito Aí é o seguinte Mano eu tô com dinheiro sujo Saco de grana nas costas É eu preciso achar meu burrito Que a gente vai precisar dele Ó Os cara tá fazendo a mesma estratégia Com o burrito Porque o burrito ele tem 20 slots mano Então a gente ganha 20 slots extra Também você indo em qualquer mercadinho mano Você consegue tá fazendo a compra do inventário nível 2 Por 50 mil Se eu não me engano Caralho Eu tô botando música no VoIP Tomando com Consertar esse meu carro Acho que eu tenho kit reparo Vou reparar antes de quebrar já Aqui Pontado pra lá Se bem que aqui o cara consegue derrubar na árvore se ele quiser né Mas eu acho que Acho que não Não vai não Aqui tem um ó Reparar Até pra quem não sabe Consertar o veículo Moto ou carro é o mesmo esquema Tá ligado É só ter um kit reparo Que você consegue comprar No mercadinho 24 barra 7 Esse cara aqui tá Tá suza hein Vou embora Ó filha da puta Queria me furtar Desgraça Caralho O que que eu bati mano Desgraça Ó eu gosto de fazer o seguinte mano Eu gosto de pescar ali Tá ligado Ali em baixinho Que é mais da hora Ele ficou mais sozinho mano E aí não tem perigo dos cara Querer roubar também né Tu viu que o cara tava na rataria ali né Eu tô com muita pouca gasolina Tem um posto ali perto Eu vou abastecer mano O jogo tá muito escuro Agora sim Muito claro Aí Perfeito Vamos ver como é que abastece Abastecer Tá desligado Beleza Ah aparece uma setinha aqui ó Indicando onde tá sendo enchido Da hora Pra cancelar o abastecimento Liga o veículo Vou deixar encher tudo Meio carinho hein Dá esse conto ali Tá parecendo vida real mesmo Nossa lá você vai mil conto Pra encher o tanque É mais de dez reais Que foi mais de mil Beleza Enfim Terminamos de encher o nosso tanque A gente vai pescar Eu vou dar uma olhada No meu inventário aqui mano É Tem essas dinheiras aqui Que eu consigo usar Para ser usado Nessa organização O Benarroco Eu vou botar fora isso aqui Porra só cinco de dinheiro É muito podre né mano Essa skin aqui É da última org que eu tava Não preciso dela Pra ver aqui Quais carros que são esses Dá pra ver por causa do NB Celular Caixinha VIP Essa moto aqui Ela nem Nem existe mais Que é o burrito Que é a moto Que que é isso aqui Nem Não faço ideia Isso aqui dá pra excluir também Não dá pra usar Então nem adianta Beleza O inventário tá Tá bem Cheio até Quer dizer Bem vazio A gente tem aqui ó O inventário dois também O três é só com VIP Pô Botar um VIP Lucra muito hein Ah mas enfim Já está ótimo Deixa eu ligar novamente o NB E vamos lá pescar né No pior que Outra vez que eu desci com o burrito lá Foi difícil de subir mano E acabou que eu quase não consegui Não sei se eu vou tentar descer de novo Acho que eu vou deixar ele aqui ó Vou deixar ele aqui A porta fica aberta Eu vou desconectar por agonia mesmo Aí como tem uma escadinha aqui Eu desço Aí depois eu venho e lanço ali Tá ligado Não faz diferença Ó tem uns carinha que pesca desse lado aqui também hein Ai 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 Cai na água O maior frio que tá agora Mentira tá 29 graus Salsora Ah mano ficou muito escuro aqui o gráfico Vou amanhecer um pouquinho mais 7 da manhã aí ó Ficou mais da hora já Agora basicamente Deixa eu encher o inventário Já pegamos ali 3 dourado 1 do canaré Quando eu tiver cheio eu volto Detalhe você que for PC Ou que for mobile Que o seu mobile for potente de Você conseguir sair do jogo e voltar Você pode Dar ask Que ele continua pescando tá ligado Então você pode tipo Fazer outra coisa no PC Usar o PC enquanto Entendeu Tá ligado Basicamente isso Vou botar um vídeo pra assistir aqui Caralho agora que eu vi que eu tô morrendo de fome e de sede lá 0% fi Só tenho mais uma água Vou ter que comprar mais É isso eu acabei bugando ainda Agora eu consigo andar livremente enquanto eu pesco Será que eu consigo me afastar? E continuar pescando? Não O servidor é bom mano Aí perfeito Vamos continuar pescando aqui Que a gente já quase encheu Já a nossa primeira página Do inventário aqui Mano uma coisa que eu queria saber Como que os caras faz pra pegar barco Mano Aham Será que é barco deles mesmo Ou é da profissão Só que eu não sei onde pego E como pego O cara fica de barco em maior paz E eu não sei como é que pega Porra aquela lá mano Você tá vendo lá no fundo Acho que é acessório de um player né É parece ser acessório de um retardado Player não é né É retardado Pelo amor de Deus Seu inventário encheu E não foi positivo Continuar a pescaria Você tem duas opções Quando chega nesse ponto Ou Você vai no seu burrito E enche E pra encher mano Fala pra vocês É um trabalhinho até Nem sei se vai compensar mano Porque Você tem que destrancar ele Agora tem um cara aqui Se trancar é periculoso Não é perto de alguém Para O bagulho não sobe O burrito é muito fraco Vamos ver se de frente vai Mas não é possível Não tem como me empurrar também Aí fodeu No fim eu vim aqui Com medo de não subir Nos outros lugares E aqui justamente Não sobe Pelo amor de Deus Como que não sobe Acho que pra ali o carro Ser empurrável Ele tem que ficar ligado Só que eu não sei se Isso é possível Aqui no horizonte Porque a gente desce Ele desliga automático Depois de muito Muito tempo tentando Eu simplesmente desisti Decidi ir a pé Fodeu Vou ter que ir a pé Tentei Tentei Uma das minhas motos Estava aqui perto Ou não O cara dormindo ali Ô viado Pera aí Fala aí Fala aí Ô Tu não tem uma graninha Para me apoiar Se tu tiver Mano Eu te pedi muito Tu tem veículo Oi Tu tem um veículo Para me apoiar Estourado Então Aqui agora Aqui agora Já vem aí Calma aí O cara do sul mano Ô meu Não tem uma graninha Para me apoiar Tá vendo ele consegue Direto aqui Tá com mais FPS Vamos ver Ele até patina menos Meu burrito trancou Aqui essa bosta Meu burrito trancou Aqui essa bosta Não sai Ele tem que tá ligado Para me empurrar Ele tem que tá ligado Para me empurrar Tu precisou de quanto Tu precisou de quanto É Ele tá com arma Eu acho que ele vai me matar Meu Por aí Não sei Quanto é que tu quiser Me dá Tá bom já Toma aí Tentar conseguir uma carona É nóis O cara vai me matar Se ele chegar em mim Tá bem que eu corro Mais rápido Sua PC Ó mano O cara com arma na mão Assim Criança É perigoso Não tem um bom histórico De criança Com arma na mão Ela ficou pra trás Mercado Hum Será que isso aqui A gente é vida? Nem funciona Esse aqui Também não funciona Olha o que tem aqui Pra nem comprar Ah tem kit reparo Já vou comprar 5 Já Na metade tá Ah Tem um ponto É Tá Não tem o que eu achei Que pudesse ter Achei que poderia ter vida Aqui mas Não fui feliz Mano meu Que aí as 3 da manhã É tão baixo Que tipo Eu nem pensei Que era só eu ter comprado Kit reparo Vocês vão entender Logo em seguida Por que que Eu deveria ter Dopado um peixe Que é 500 Quanto pra Pegar kit reparo É mano Dá carona Dá carona Dá carona aí Pô É bora Bora Agora vai EG Deu carona Agora triste Eu não tenho conseguido Comprar um kit reparo Já consertava Pra ele Esse radar Tá sempre quebrado Coisa boa Pescaria mais difícil De todos aqui No horizonte Pelo amor de Deus Tudo por causa Que a gente Trancou o burrito Lá Tem quanto Aaaaaa Bicadeira 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 Só Tuco Cara É safe Se salvou Ah Essas caras Que fica mirando Assim por nada Que ele tá maluco E é besta O cabelo de madrugada Fica como Uma lindeza Pagar 35 2 mil Vou ficar por aqui Mano Que aqui tem Um estacionamento Eu consigo puxar Veículo aqui Tá ligado Não consigo Recuperar O burrito Aqui Tá Pô Cara Voltou Do carro Você precisa Deixar ele Conectado Mano Tá Que pariu Muito burro Esse veículo Tá Que pariu Ah O veículo Tá quebrando Ah mano Na moral O pobre Não tem sorte Mesmo não Pelo amor de Deus Nem o posto Aqui perto Não Caralho O posto Mais perto Acho que é aquele Que eu abasteci Lá O burrito Mano O vídeo Tá com uma hora Já Cru Sem edição Espero que vocês Tenham gostado Foi muito perreco Essa pescaria Inclusive Não acabou Os perrecos Vou estar tentando Resolver Recuperando Meus três Veículos É Nós Tamo junto E até o próximo Vídeo Fui Vídeo Vídeo É Vídeo